Na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, yeah, Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na, yeah, yeah, yeah A minha força vem do meu senhor Jesus Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Não temo o escuro, pois ele é a luz Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me fortalece, me conduz Vem comigo para os braços de Jesus Ele é a força para prosseguir Levante a cabeça porque Ele te ama e quer te ajudar Não desanime não, tudo logo vai passar Ele te ama e quer te ajudar Não desanime não, tudo logo vai passar A minha força vem do meu Senhor Jesus Não temo o escudo, pois Ele é a luz Sua alegria me fortalece, me conduz Vem comigo para os braços de Jesus Ele é a força para prosseguir Levante a cabeça porque Ele te ama e quer te ajudar Não desanime não, tudo logo vai passar Ele te ama e quer te ajudar Não desanime não, tudo logo vai passar Ele te ama e quer te ajudar Não desanime não, tudo logo vai passar Tudo logo vai passar Tudo logo vai passar A minha força vem do meu Senhor Jesus Não desanime não, tudo logo vai passar Não desanime não, tudo logo vai passar